Vamos para o primeiro sorteio da live de hoje. 50 dólares na conta de algum inscrito agora. Oi. A carrasta? Rei do hippie. Agora a gente vai ver se você realmente é o rei do hippie ou não. Paulo, quando tu vai profitar uma Dragon Lore na tua conta? Quero ver tu com a braba. Pior que eu não tenho nada. Eu tenho umas caixas de graça aqui, né, velho? Vamos ver o que dá para ganhar com essas caixas de graça, velho. Pegar só as caixas de graça, velho. Depois eu pego o resto das coisas. Vamos lá. Enquanto o menino vai mandando aqui, ó. Temos simplesmente 5 caixas dessas aqui. Caralho, essa alpe é boa, viu? 20 dólares. Fala dela. 60 dólares da Cavulcan. Ai, CS Gonete, eu te amo. Vamos. Passa para a USP? Não passou. Mano, na caixinha de graça, irmão. Na caixa de graça do passe. Essas aqui são mais baratinhas que a do começo do passe. Que pumba ali. Foi. No total, 100 dólares. 100 dólares na faixa. Nas caixinhas de graça. Pensa tudo, irmão. Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom sorte 40% de bônus. 40% depositou 100? Recebe 140? Depositou 10? Recebe 14? Quem usar o cupom sorte aí no mês de janeiro, participa do sorteio mensal também, viu? Sorteio mensal este de 7 facas Dopplers mais 7 luvas azuis no valor de 43 mil reais, aproximadamente. Então é só depositar aqui no csgo.net usando o cupom sorte e preencher o formulário que o link está aí na descrição do YouTube. Agora eu vou entrar aqui na conta do inscrito, que ele já deve estar como? Já deve estar tenso, querendo profitar. Agora que ele conseguiu mandar o login e a senha. É a primeira vez aqui. Maravilha. Vou depositar aqui pra ele usando o cupom sorte, é claro. Um chorinho invertido, cão. Um chorinho invertido. De 20 dólares. Vocês vão escolher o que a gente vai fazer. Eu vou dar duas opções pra vocês já já. O cupom sorte que dá 40% de bônus vai entrar 28 dólares pra ele. Vocês vão escolher se a gente vai abrir a caixa Easy Knife ou se a gente vai tentar um tiro no aprimoramento. Aí vocês que sabem. Ó, claro, entrou aqui 28 dólares, perfeito. Vocês vão decidir se a gente vai tentar um tiro muito louco no aprimoramento ou se a gente vem aqui nessa caixa chamada Easy Knife. Ó, atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém te adicionar na Steam como administrador do csgo.net é uma fraude. 10% de chance aqui ou um tiro no aprimoramento. O que o chat quer? Caixa. 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 Vamos na caixa, velho. 10% ferro. Chama, velho. Tá lá. Tá lá, irmão. Uma paracord knife forested in pet na Easy Knife, velho. Mano, eu depositei 20 dólares pra ele. Abri uma caixa Easy Knife. E, mano, já vamos meter ele o pé, irmão. O RL de trade inválido não tem importância não. A gente vem aqui, pega o RL de trade aqui certinho, bonitinho. Cupom sorte, caralho. Ó, essa faca em específico não está disponível no momento. Porém, tem umas outras facas aqui. Deixa só eu ver uma coisinha aqui, irmão. Que agora eu fiquei um pouco... É, eu acho que você não consegue receber skin, velho. Vou deixar essa faca aqui, velho. Vou deixar essa faca aqui. Deixa eu fazer um teste. Vou pegar essa caixa de graça aqui. Vou abrir ela rapidão no modo rápido. Ok, veio essa... Legal, essa scout. Deixa eu ver se vai. E se for, GG. Se for, a gente pega outra faca. Senão, eu vou deixar essa faca aí que ela é top, né, mano? Deixa eu ver aqui. Vou tentar outra coisa também. Porque aquela dali não está ainda. Vou tentar essa faze sério. 29%. Caralho, está tudo dando certo para esse inscrito aqui, hein? Pegar ela. Vamos ver se vai aparecer a mensagem falando que ele não pode... Ah, não! Dá para pegar sim. A conta dele está dando para pegar sim. Está com limitação só na Steam. Só no mercado da Steam. Está dando para pegar sim. Safe, 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 safe. E outra coisa, deixa eu ver o Probable Fair... Nossa, a gente teria conseguido pegar a luva. Gastei esse Probable Fair foda na porra de uma 5.7 de 2 dólares. Caralho, ia vir a luva easy, mano. Tá, qual faca a gente pega para o menino, clã? Tem a mesma Paracord, porém Scorched aqui. Que é a... Brasas, né? Tem a Huntsman, tem a Survival. Eu acho interessante a gente pegar a mesma Paracord e Brasas, velho. Eu acho ela bonita. Eu acho que ela é legal. Mano, muita gente falando a Shadow Daggers autotrônica, velho. Muita gente. Mas aí eu quero saber do inscrito, né? Pode escolher esse aulão, tu que manda. Deixa eu aceitar aqui essas duas skins que chegaram para tu primeiro. Chegou. Caralho, essa 5.7 é bonita, viu? Pega a visão como que ela é bonita, mano. Eu acho essa 5.7 deverasmente linda, viu? Veio StatTrek ainda. Bonita pra caralho. Mais uma aí, skin barata e bonita, velho. Essa daqui é barata e bonita. E veio também a Scout aqui já, ó. Veio a Scout testada em campo, que também é uma skin bonita, velho. Ó. É uma skin bonita. Bem bonita, inclusive. Mais uma skin barata e bonita. Então vamos fazer o seguinte, guys. Tipo, em questão de faca. Qual é mais legal, Saul? A faca para corde ou a faca shadow? A para corde, velho. Mas em questão de skin, qual é melhor, Saul? A Scorched ou a autotrônica? A autotrônica. Antes de a gente escolher aqui, eu vou tentar fazer uma coisa. Antes de pegar, eu vou tentar fazer uma coisa, velho. Só pra ver aqui o provéb... Mano, foi no primeiro aprimoramento aqui. Veio um provébio, ele perde o caralho que a gente ia ganhar a luva. Longe, longe. Aqui a gente ia perder também, velho. Então bora, vamos. 6%. Pé. Nossa, beitou legal. Beitou legal. Tá. Então a gente vai pegar mesmo essa... Porra, a roleta vai decidir, irmão. A roleta vai decidir, irmão. Vai ser shadow ou vai ser para corde? É, a roleta decidiu para corde e para corde. É isso mesmo. É, ganhamos a para corde. Nada mais justo que pegar para corde de novo. Mano, muito foda, hein, mano. 20 dólares apenas. Foi o primeiro depósito na conta dele. Foi a primeira coisa, irmão. Que incrível isso. A gente depositou 20 dólares. Abriu uma caixa, a Easy Knife. E ganhou uma faca. E além disso, o inscrito ainda vai ter 20 chances de participar do sorteio mensal de 7 facas Doppler e 7 luvas azuis de 43 mil reais do sorteio mensal do saulão. Para participar desse sorteio é só depositar usando o cupom SORTE aqui no CSGO.net e preencher o formulário. Já era. Deposita usando o cupom SORTE. Vá, esqueça tudo. Tu é o cara. Parabéns. Muito obrigado. O rei do hippie ficou felizão que a gente ganhou a faca na conta dele aqui, clã. Aí, a faquinha voltou, clã. Vamos solicitá-la de novo. Ela não está disponível. Tem problema. Vamos pegar a Shadow Autotronica mesmo, velho. Vamos pegar a Shadow Autotronica aqui mesmo. Sobrou 4 dólar ainda. Os 4 dólares, mano. Na moral, vou tentar pegar uma WP para ele de uns 10 dólar. Vou fazer ele segurar na cobra. A Alp da cobra, velho. Vou fazer ele segurar na cobra, hein. 5%. Perdemos. 5% de novo. Ganhou. 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 Easy. Easy. Legal. Está lá. Está lá. Agora, vamos pegar uma AK-47 para ele, velho. Uma AK-47. Porra, AK-47 Slate. É legal, hein. Ainda mais se vier com os adesivos aí. Fica, porra, show de bola. Será que com 5% a gente consegue ganhar ela? De primeira não veio. Não veio. Não veio também. Então, mano, vai agressivar aqui, mano. 28%. Perto. Porra, na AK de 3Dol, tu fez isso mesmo? Porra, sacanagem. Chegou a faquinha aqui e já chegou também a Alp da Cobrona cheia de adesivo. Então, clã, pegamos para o inscrito aqui. A gente depositou 20 dólares na conta dele, ok? Pegamos uma faca testada em campo de 524 reais. Pegamos também a Alp da Cobrona de 13 reais. Pegamos também a Scout de 3 reais e pegamos a 5-7 de 8 reais. Deu um total de 548 reais em dólar. Mano, simplesmente 20 dólares virou 107 dólares aqui na conta do inscrito. Usando o cupom SORTE, é claro. Esqueça tudo, esqueça tudo, esqueça tudo. Vamos dar uma olhada na faca dele lá dentro do jogo. Testada em campo, esqueça. Aí, ó. Pega a visão, Float 036. É uma faca de veras bonita, velho. A gente estava entre pegar essa faca. Ou a Paracordia, a Paracordia acabou bugando, não veio. A gente pegou essa faca aqui mesmo. É uma faca top, velho. É uma faca top skin autotrônica. Não tem como ser feia, né? Parabéns aí, rei do hippie. Agora você vai ter que mudar esse nick, né? Porque rei do hippie não é. Esqueça tudo, csgo.net, cupom SORTE. Ainda vai segurar na cobrona. Ah, tem que mostrar a cobra, né, velho? Calma aí. Chama na Opiateres. Parabéns, irmão. Se você gostou desse vídeo e está assistindo no YouTube, deixa o like para fortalecer, demorou? Beijo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho